A Assembleia Legislativa do Estado do Rio prestou uma grande homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, e o corregedor-geral, doutor Paulo Vitor Lima, foram condecorados com a medalha Tiradentes. O evento, que foi encarado como uma grande festa da advocacia, contou com a presença de diversas autoridades, entre elas parlamentares, juízes, promotores e outros representantes do meio jurídico. Eleito este ano para o cargo de presidente nacional, Simonetti ficará à frente do Conselho Federal no triênio de 2022 a 2025. O homenageado falou sobre os desafios que deve enfrentar em seu mandato e sobre o momento delicado que o Poder Judiciário tem enfrentado no país. Temos feito uma gestão corporativa, uma gestão da advocacia para a advocacia, tocando os temas que são muito caros a nós, como defesa de prerrogativas, defesa de honorários, a pauta assistencial, a pauta da capacitação da advocacia, que andava um tanto quanto carente, e sem se distanciar das incumbências constitucionais que são devidas à ordem, que é exatamente ser entidade fiscalizadora durante todo esse processo eleitoral que passamos agora, certificando o pleito como tendo sido um pleito escorreito, porque estivemos dentro do Tribunal Superior Eleitoral, assim como as 27 seccionais, com a sua capilaridade, estiveram presentes nos TREs. Eleito em abril deste ano para o cargo de Corregedor-Geral da Ordem na seccional do Rio de Janeiro, Paulo Vitor Lima assumiu o cargo sendo o advogado mais jovem a exercer esta função na OAB. Ele ressaltou o trabalho da Corregedoria, que tem como principal objetivo tomar conta dos procedimentos éticos da advocacia, evitando a má conduta da profissão. Realmente, o papel da Corregedoria é extremamente importante para a manutenção e valorização da advocacia. A gente tenta fazer um papel de separar os bons advogados daqueles que usam a carteira da ordem para praticar crimes, desvio de verba, recursos de clientes. É muito difícil a gente no Estado, com mais de 200 mil advogados inscritos, conseguir acompanhar o desdobramento de todos os processos, a prestação de contas. E o nosso trabalho é garantir que a sociedade tenha a advocacia ao seu lado e não que seja usada para manipular o direito dos cidadãos. O presidente da OAB do Rio, Luciano Bandeira, também foi homenageado durante a solenidade, recebendo o título de benemérito do Estado. Luciano Bandeira, que está no seu segundo mandato, fez questão de destacar o trabalho da LERJ em prol dos advogados, tendo aprovado leis que garantem férias forenses aos advogados e estacionamento gratuito nos fóruns para o pleno exercício de suas funções. Luciano falou também sobre os desafios deste próximo triênio à frente da ordem no Estado do Rio. O primeiro triênio foi muito difícil, a pandemia foi difícil para todo mundo, para toda a sociedade brasileira. A gente conseguiu manter a ordem ativa, a ordem firme no seu caminho de defesa da democracia, da Constituição, e a gente conseguiu superar a pandemia. Como todo mundo, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai superar também. O apoio da Assembleia Legislativa, do presidente André Siciliano, ele foi muito importante para a advocacia, com medidas relevantes que foram aprovadas aqui, que beneficiaram os advogados e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. E a gente espera, nesse segundo triênio, conseguir avançar. A gente conseguir garantir os direitos e as prerrogativas da advocacia, mas também contribuir para a recuperação efetiva do Estado do Rio de Janeiro. A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa, o deputado André Siciliano. Que também entregou 62 moções de congratulações e aplausos a advogados que representaram todas as subsessões do Estado. Para o parlamentar, prestar essa homenagem a um órgão que, durante sua história, sempre esteve à frente da defesa da democracia e da garantia dos direitos dos cidadãos, é um dever cumprido e motivo de orgulho. Nós tínhamos marcado essa homenagem no mês do advogado, em agosto, mas por conta do período eleitoral, nós achamos melhor fazê-la após o segundo turno. Então, bacana, acertado, muito concorrido aqui também. Nosso Felipe Santa Cruz, advogados, advogadas aqui. É isso. Acho que quem... Na verdade, quem recebe a homenagem é a Assembleia, é porque poder reconhecer o trabalho da OAB Nacional, que esteve presente nos momentos mais difíceis da nossa democracia, não de agora, mas ao longo da história. Então, para nós é uma honra. A OAB que vai fazer 92 anos. E é isso. Sempre que a gente possa reconhecer as instituições, as pessoas que fazem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é importante. A Assembleia está de parabéns.